Olha, eu estive agora de manhã no Centro de Integração da Terceira Idade, no Jardim Redentor em Franca, onde amanhã vai rolar um evento com muita prestação de serviço, tudo de graça para a população. Você acompanha agora esse convite. E o Balanço Geral veio até o CIT, lá em Sobral, aqui do Jardim Redentor em Franca, para conversar com a Iracy Procop, que é a nossa coordenadora, para fazer um convite super especial de um encontro da saúde. Um evento gratuito, aberto a toda a comunidade, e que vai acontecer amanhã, sabadão. Iracy, primeiro, obrigado por receber o Balanço Geral aqui. E agora, conta para a gente, faz esse convite a partir de que horas e quem pode participar. Amanhã será realizado o nosso Encontro da Saúde, aqui no CIT Lions Franca Sobral. A entrada vai ser aqui pela rua, em frente ao portão da Record. Então, assim, vai ser ali pela José Maria Medeiros, 5105. O evento vai acontecer das 9 às 15 horas e, durante todo o tempo, vai ter algumas especialidades atendendo aqui. Então, nós estamos com a parceria com a Unifran, que vai fazer aferição de pressão, glicemia, a cuidade visual. Vamos ter também o Barra de Axis, com a escola holística. Vai ter um aulão de zumba em dois horários. O primeiro horário é das 9h30 até as 10h30. O segundo horário será das 2h às 3h, né? E vai ter também orientações nutricionais, orientações com psicólogos, tudo gratuito para a população de Franca. Vai ter corte de cabelo também. Então, quem quer ficar aí com o cabelinho na régua aí, economizar, né, do pagamento, pode vir aqui das 9h até as 11h, que o Zezinho Cabeleireiro vai estar aqui também cortando o cabelo do pessoal gratuitamente. E assim, muita gente pode ficar na dúvida da questão da idade. Então, como qualquer idade, idosos, crianças, adultos? Pessoas idosas podem estar frequentando, adultos, crianças, pode trazer o netinho, a netinha, avisa para o vizinho para poder estar vindo aqui no City Lions Franca Sobral. Lembrando até assim, né, a parte da cuidade visual, a gente está deixando mais assim para crianças, né, porque às vezes está na escola, está com alguma dificuldade, está achando que a criança está com dificuldade no aprendizado, mas é só o problema visual mesmo, né. Então, assim, aqui vai fazer a cuidade visual para as crianças também e vai ser um dia muito gostoso, vai ter música ao vivo, sabe, vai ser bem legal mesmo. São várias atividades, estão reforçando esse convite, a partir de que horas e o endereço para a gente? Vai ser na José Maria Medeiros, 5105, a partir das 9h até as 15h. A entrada, a gente poder facilitar, sabe aqui o muro da Sabesp? Vocês já viram, o portão é de frente ao portão da Record mesmo, tudo gratuitamente à população. E lembrando também que durante o evento vai ser sorteado vários brindes, né, que nós conseguimos alguns parceiros, eles doaram brindes para a gente, então quem participar do evento vai também receber, pode ser sorteado e levar para casa aí um brinde bem legal. Então tá aí, vou reforçar o convite mais uma vez, amanhã, das 9h da manhã até as 3h da tarde, José Maria Medeiros, 5105, no Jardim Redentor, em Franca, pertinho da Sabesp. Todo mundo conhece, quem não conhece, é muito fácil chegar, tá? Aproveita vários serviços de graça para todas as idades aí no City Lions, no Jardim Redentor. Combinado? Beijo, Iracy, um beijo para todo mundo aí do City Lions. Sempre que eu vou lá, sou muito bem recebido, até bolo hoje dos aniversariantes do mês, eu comi lá de manhã, hein? Tô pensando em toda sexta-feira e tava tendo, tava rolando um somzão lá também, já dançou, já abraçou, já beijou, né? Todas as senhoras estavam lá, hã? Até o Carlinho quis dançar lá, ganhou, vim com o bolo, bolo delicioso. Gente, é bom demais essa energia aí do City Lions, tá? Um beijo para vocês.